Fala, galerinha! Tranquilidade, mais um videozinho, hein? Aí você toma. Nós tá é tampado aqui, fala comigo. Aí você toma. Aí você toma, né? Ele vai tomar já já. Tomar já já, vai mesmo. Ó, tem aqui, ó, dois aqui. Esse aqui é o mocego da Stark. E esse aqui é o Leôncio. O cara acabou de parar o trabalho, vamos falar que ele é mocego. Não, esse aqui. Então, ele acabou de parar de trabalhar. Mas a gente tem que falar, né? Não. Tem que defender. Tomar pra defender também. Estamos fazendo essa longarininha aqui. Dar acabamento na chapa e meter marcha. E ó quem tá sendo montado. Você é doido? É ele. A bateria já tá aqui. Bonitinho, vou só fixar ela. Essa daqui não é minha, do Matheusinho. Já tá com o tanque, ó. Aí você toma, tá? Original. Aqui teve que dar um cortezinho, né? De leve, tá vendo? Cortezinho de leve aqui. E vamos meter marcha. Tá tudo espalhado aqui. Ó quem encostou. Ó quem encostou pra montar esse bagulho aí, ó. Tá ele, Matheusinho e eu tampado no jeta. Tiago e o Marcelinho tá lá no porta. Jonatinha tá aqui também engarrado. Vambora, filho. Aí, é peça, mas tudo quanto é lado. Isso aqui é da onde? O que que é? Ai, já era, filho. Olha aí. Mocu. Pra hoje. Poxa. Mas vambora. Vamos meter marcha. Aí, ó. Churrasqueira. O banco. Aqui já tá com o banco já, ó. Só arrumar os fios agora. Ó. Parafuso. Já deu a limpada lá, ó. Lá atrás aqui, pá. Tão montando os banquinhos aqui, bonitinho. Daqui a pouco vai limpar aqui. Já botei a primeira borracha. Botamos a primeira borracha já. Borracha da mala já tá no lugar. Ó. Correria total. Olha lá, ó. Mete marcha. Mete marcha na boneca. Ó que vamos. Daqui a pouco... Daqui a pouco esse bagulho vai funcionar. Então, já tá ligando, né? Daqui a pouco a gente vai dar o testezinho, hein? Aí, ó. Falta montar a frente. A gente tá na interna primeiro. Ó. Borracha pra tudo quanto é lado. Acabamento. Banco. Console. Olha lá. Tá montando fora. Tá montando fora primeiro? E o retrovisor? Tem que pintar o retrovisor. Vou pintar a capa no lugar. Vou pintar a capa fora. Carpete tem que cortar pra encaixar ele lá. Ó. Ó. Olha como é que faz, ó. Ó. Debaixo. Esse aqui é lateral. Ó. Tá montando o carro por fora pra botar lá dentro. Aí você toma, não é não? Hã? Esse aqui é do banco no meio. E esse é da onde? Já foi. Duas tapinhas e ele fica certo aí? Muito doido, né? Vamos que vamos. Vamos meter marcha. Daqui a pouco o Nars vai ligar esse bagulho. Deixar até a música rolar. Se der direito autoral, já foi. Tô nem aí. Vamos que vamos. Vamos meter marcha essa parada aí. Ó, GB. Tinha que puxar sabe o quê? Vê se consegue puxar um positivo pra botar esse bagulho aqui profissional. Ah, vai ligar direto? Diretão, pô. Botar um fusível. Porque não tem, ó. Botar um fusível aqui. Entendeu? Um fusível apacada rapidinho. Porque isso aí, a manopla o cachorro comeu. Mentira. Comeu, pô. Pega a visão, comeu e agora mofou. Ó como é que ficou a manopla do Jato. Foi o Dão, pô. Dominique. O cachorro comeu. Vou ver se eu dou uma limpada nela aqui e boto até comprar outra. Vamos embora. Barra parada é isso aí mesmo. Não tem mais. Dei um capéozinho aqui já. Na barra. Dei um capéozinho na barra aqui, ó. Tô esperando dar uma secada pra dar uma alisada. Já dei um capéozinho. Soldei tudo isso aqui. Dei um capéozinho aqui. Pra daqui a pouco entrar tinta. Do outro lado de lá também. Do lado de cá também. Já até botou a roda aqui já. Aí, ó. A barra. Tá. Tudo bonitinho. Vamos ver. Vamos ver. Olha que vamos. Tá tudo no esquema. Aqui já tá montado. Daqui a pouco a gente vai tirar ele pra poder limpar e vir montar. E a longarina aí? Metendo marcha? Tá quase pronto. Daqui a pouco tá no aberto. Ó. Aí arranca tudo e depois... Ai, tá quente! Pô, tu nem pra me avisar. Chefinho, tá quente o papo. Pô, tá dando mole? Que isso, Leôncio? Cortou o cabelo. Olha. Fez a barba. Já tava que tem que fazer de novo, ó. Sair do curso de mendilo. Que isso? Ó. Olha aqui. Dei, ela desistiu. Olha isso. Que isso, mano? Na verdade. É. Cadê? 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 Tu também tem? Não tem não, mano. É isso. Faz de penteiro, né? Pinha, Lupin. Você tá doido? Vamos que vamos. Vamos meter marcha. Valeu, família. Um videozinho rápido. Aqui nós tá na correria. Daqui a pouco vem... Vamos tirar ele daqui. Já tá botando a roda? Barrear agora? Pode. Deixa ou não deixa? Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. Deixa nesse vídeo ou é nesse vídeo? É. No próximo? Só no domingo. Vamos saber se ele vai andar ou não. Só no domingo? Você gosta de um suspense, hein? Ah, mano. Tem que empurrar essa latinha aqui, ó. Ó. Já resolvi. Hum. Você toma, hein? E aí, Jonatinho. Tá ficando bom ou não tá? Tem que ficar, pô. Tem que ficar? Olha. É um sonho, hein? Esse bagulho. Eu liguei sereninha, tá? Liguei ele. O que vai? Família, vai demorar um pouquinho pra riar aqui. Então eu vou meter marcha. Tá limpado. Tem que posicionar o pedal ainda. Valeu? Daqui a pouco eu volto. Se Deus quiser, a gente vai voltar andando, hein? Meu Deus. Mete marcha. Mete marcha. Você tá doido? Beijo no coração de cada um de vocês. E eu te aguardo pro próximo vídeo, hein? Vamos que vamos. Ele é estranho, tá? Olha. Alturinha de rodagem. Você tá doido?